E quem não tem a mão no ar, eu já sei onde ela está, vai matar ou vai morrer. E quem não tem a mão no ar, eu já sei onde ela está, vai matar ou vai morrer. E vem no vão. Esta é batalha todos queriam, mas isso eu vou ter. Esta é batalha todos queriam e o fim que não vais querer. Habito a tua maldade, habito a que eu vim da rua, represento a cidade. Te apresento a cidade, te apresento a crueldade Que se afoda mano tu não trazes nem metade Não trazes nem metade, não, isso é a via E quando estás a jogar Fortnite eu estou a ir para a delegacia Percebe se isso é assim mesmo na falha E quando estás a jogar Fortnite eu estou na batalha Todo dia, todo dia e toda noite Acredita isto do dia 80, passa para o 8 Passa para o 8, tu querias ter esta levada Querias ter esta vivência, mas broda não tens nada Mas broda não tens nada, isso é só uma dízima Broda não tens nada, tu tens é só a rima Não, eu estive na rua, acredita eu tenho respeito Estás-te na esquina a vender os cristais, hoje eu ponho os cristais no meu peito Então não venhas com esse paleio, a dizer que tu és thug Porque eu falo que eu vivo, se eu estou fixo não venho fazer bluff Claro que tu andas na cidade a dar o nome, cena feia É que na rima onde eu venho ninguém canteia Eu estou numa aldeia, eu estou numa aldeia Ouvir os miúdos a virem para a roda É que na tua cidade há muitos, tu não és único Isso é que é foda, sabes o que é que é foda É que tu viste para aqui tão grande atitude Mas a cena que eu vim dá partitude e estou a partitude Estou-te a partir a cara, na quarta vara ou na quarta estrofe Eu estou a partir a cara, partiu-te subaste e depois vou partir o móvel Eu dei cortes, tipo que sou o scratch em cima, tipo DJ Tipo que eu estou com a lamina ou então vou ser um sensei Não pensei, sinceramente eu nem imaginei Partiu-te à minha frente, se vim da rua já o matei Eu tenho um barulho para o Maio Barulho para a SP Eu primeiro vamos dar atenção aos emis, por favor Está bem? Obrigado Eu já nasci onde que está com a mão Porras, 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 porras Está no caralho, eu estou a pobre mim Está no caralho, está no caralho Está no caralho Ei, 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 ei Se eu não avessa a cultura, comeu a mestre a cultura, grita hip, hop, hop Se eu não avessa a cultura, comeu a mestre a cultura, grita hiper, hop, hop Oh, 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 oh Não tenho metade das tuas rimas, ok, pedo socorro Eu vim com as minhas rimas, acredito, eu tenho dobro Mas é que tu vens da esquina, ok, eu já te parto As tuas rimas tens o dobro e das minhas não tens um quarto Percebes? Um quarto de ganha, aquele tu partes Mas é que há outras cenas, outros voos, outros embates O tipo de combate, hoje eu vim batar D.I.P. é que eu sou o Greedy, já sabem que eu sou a estrela aqui Sou a estrela Úrsula que tá a iluminar Eu não quero um carão e eu não quero ver só matar Mas quando chega aqui, avalanches, corre-pantes Vai ser o meu lanche, acredito, hoje vais correr sangue Eu adoro a cabizela, sinceramente és um banana Mas podes ser a morcela, podes ser o que quiser Sabe, podes até dizer facho, acho mais um MC Que eu vou-os-o cozinhar no tacho Eu tô a fazer uma lista, não é gourmet Eu tenho ricas, tenho quintas, tenho mais alguns clichê Ok, tô a brincar, eu tenho um monte de isso Agora tu és o próximo, vais ser meu submisso Mas, bro, a tua cena é falsa, é plástica Sabes o que é um quarto, sabes a teoria, não sabes a prática Percebes? Isso é mesmo assim Acredita agora e eu digo o teu fim Eu digo o teu fim E tu a tua sentença Na cidade onde muitos fazem o mesmo assim Marca a diferença Percebes? Escolho o caminho Vês aqui alguém de Matosinho Estou eu, aqui sozinho A representar esta terra Percebes? Isso mesmo Tô pronto para esta guerra Tô pronto para esta guerra A minha vida é louca Realmente és gangsta Só que é só de boca Só que é só de boca Isso é mesmo assim É que tu até tens muita imaginação É que eu gostava de te ver A passar num serão A noite e em vão A só puxar do cartão A puxar do cartão Isso é fácil Acredita, mano E eu vou vencer É que para sustentar os meus vícios Muitas vezes, brother Eu deixei de comer Temos Marulo, Marulo 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 Marulo, para SP Marulo SP 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 Paso, Marulo